Música Sentindo Jesus, uma imensa dor Ia passando tudo isto por amor Aquelas mãos que tanto curou os enfermos Levava uma cruz com os pecados do mundo inteiro Suas costas sangravam pelos ações que tinha recebido Lágrimas e sangue descia em seu rosto querido Mas se eu pudesse estar lá para lhe ajudar Queria ser sileu que a cruz ajudou o carrega Mas como Cristo que é tão grande Foi tão humilde Tambalhando todo esforço ele fazia E com todo aquele peço O muro da morte Ele subia E chegando lá O cordeiro mudo Abriu seus braços Triunfou sobre a morte Mudando toda sorte Ninguém segue seus passos Mas como Cristo que é tão grande Foi tão humilde Tambalhando todo esforço Tambalhando todo esforço Ele fazia E com todo aquele peço O muro da morte Ele subia Ele subia E chegando lá O cordeiro mudo Abriu seus braços Triunfou sobre a morte Mudando toda sorte Ninguém segue seus passos E chegando lá O cordeiro mudo Abriu seus braços Triunfou sobre a morte Mudando toda sorte Ninguém segue seus passos